E aí galera, como é que vocês estão? Beleza? Eu sou o RB e o vídeo de hoje é uma resenha sobre a nova série animada da Netflix que saiu já há algumas semanas chamada Big Mouth. A série é desenvolvida por Andrew Goldenberg, roteirista de Family Guy e Nicky Kroll, produtor da polêmica animação Festa da Salsicha. E antes de sua estreia, a série já chegou polemizando com um trailer nada discreto. Enfim, vamos ao que interessa. Ao todo são 10 episódios de aproximadamente 25 minutos cada. E o lance aqui é o seguinte, se você não agradar logo no primeiro episódio, dificilmente vai gostar do restante. Uma vez que o padrão de humor da série é uma típica comédia com piadas bem retardadas. Afinal de contas, os protagonistas são pré-adolescentes. A história gira em torno de Andrew e Nicky e seus amigos Jay, Missy e Jess. Todos eles estão passando por aquela fase de descobertas e dúvidas que todos os adolescentes um dia já tiveram. E em meio a cada episódio, deparamos com situações embaraçosas e engraçadas. Todas de um enorme apelo sexual. Logo no início, temos o personagem mais maneiro da série, que é o monstro do hormônio chamado Morris, que sempre está presente ao lado de Andrew, provocando ereções indesejadas e o estimulando a se masturbar o tempo todo. Por outro lado, as meninas da série também possuem sua monstra hormonal, que fica botando lenha na fogueira. Alguns dos personagens adultos são um tanto esquisitos, como o treinador Steve e os pais de Nicky, que, vez ou outra, se apresentam em situações duvidosas. Diferente de outros desenhos da própria Netflix, Big Mouth não é um desenho adulto. Apesar de toda a conotação sexual e piadas de duplo sentido, os temas abordados como menstruação, masturbação e homossexualismo não surtirão tantos efeitos nos adultos. Vale ressaltar que a série também não é recomendável para crianças, uma vez que na versão dublada, o desenho não economiza em palavrões, além, é claro, das cenas inadequadas. O público alto, sem dúvida, são os adolescentes. Lógico que alguns adultos vão adorar, pois não deixa de ser divertido. Por outro lado, em determinados momentos, a série chega a ser repetitiva e não são todas as piadas que a acertam. No contexto geral, eu dou uma nota de 7,5. Alguns outros pontos que eu achei interessante foram a música de abertura Changes, do Black Sabbath, cantado numa outra versão, e a aparição do fantasma do Fred Mercury. O sétimo episódio, na minha opinião, é o mais divertido de todos. Já o décimo e último episódio encerra a série de uma forma totalmente surreal. Enfim, em um ou outro momento, a série vai fazer você se recordar de algum momento vivido na sua adolescência, pois todas as situações mostradas acontecem ou já aconteceram em nossas vidas, seja de forma trágica ou cômica. Eu espero que Big Mouth receba uma segunda temporada e que venha com humor mais maduro, uma vez que a série tem muito o que explorar e extrair dos personagens. E se você ainda não descobriu essa série, é só procurar no catálogo da Netflix e se divertir. E se já assistiu ou ainda está assistindo, comente aí o que você achou e não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo para ajudar o canal. Espero que tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e semana que vem tem mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho